Vamos começar outro vídeo, mas primeiro eu preciso comer uma banana, porque eu tô com fome Sabe o que que é isso? Isso aqui tá focando, meninas Nossa, cara de cocô da pessoa É minha carteira de motorista, cara Consegui, finalmente, não Konnichiwa, Brasil Se você não é inscrito no canal, antes de começar esse vídeo, já não perde tempo, meu querido Deixa o like aqui e se inscreve Esse ano queremos completar 250 mil nesse canal aqui Então, na minha dama força, ativa o sininho, vamos lá Meus vídeos são legais e eu preciso pagar minhas contas Então deixa o like nesse vídeo Eu não sei se vocês sabem, você que não me acompanha nas redes sociais Me acompanha e é Jessica Hirata Underline Então pode ir lá me acompanhar e me seguir E é isso Acabei de tirar a minha carteira de motorista Eu fui pesquisar escolas ano passado E eu só consegui tirar a minha carteira de motorista finalmente No mês de janeiro Demorei pra fazer esse vídeo Demorei muito Eu sei, eu reconheço Mas enfim, hoje o vídeo é sobre isso Sobre como foi tirar a minha carteira de motorista Eu fui sem saber nada A única vez que eu peguei o volante Eu só dei uma acelerada Só que eu não sabia que tinha que acelerar devagarinho Daí eu pisei fundo e foi tipo um tranco assim Porque depois eu pisei no freio junto Aí, meu Deus Depois desse dia que eu tentei aprender a dirigir O que não rolou, né Fiquei meio que assustada Então eu nunca mais peguei no volante Pra tirar a carta, é tudo feito em japonês, né Ou seja, você tem que procurar a... Manko Center Como é que é Manko Center? Tem em português O DETRAN O DETRAN aqui no Japão É tudo em japonês É sempre bom você ter uma autoescola Que te acompanhe durante todo esse processo Certinho Aqui no Japão Tem que tirar o CARIMEN e o HOMEN CARIMEN é a carta provisória E o HOMEN é a carta definitiva Primeiro, pra gente pegar a carta provisória Precisa fazer uma prova de 50 questões Depois, uma prova prática Que é dentro do circuito mesmo Lá do Manko Center E pra pegar o HOMEN Que é a carta definitiva A gente tem que fazer uma prova de 100 perguntas Depois, uma prova prática Que é na rua mesmo Ou seja, 4 provas Acredito eu que no Brasil seja a mesma coisa, né Mas enfim, vamos seguindo aqui Muita gente demora uns 3 meses ou mais Às vezes não tem como faltar no serviço, né É complicado quando você já tá trabalhando na fábrica E depois vai tirar a carta durante esse processo E também, muitas mulheres são mães E não conseguem tirar em 15 dias Como eu não tenho filhos Eu estava desempregada nessa época Deu pra mim tirar em 15 dias A minha carteira de motorista Foi mais caro? Foi mais caro A carteira de motorista Ela varia o preço De acordo com o tipo de carta que você vai tirar Tipo, automático, manual Se você vai pagar à vista ou parcelado E se você vai tirar em 15 dias Ou não em 15 dias A autoescola que eu escolhi Eu não vou divulgar nomes, né É uma autoescola brasileira Me deram toda a assistência Que eu precisava mesmo Fazer todas as minhas provas Fazer as aulas, né Muitas aulas de direção Que eu estava precisando Me acompanharam realmente até o final Até eu pegar o cartãozinho mesmo Da minha carteira de motorista Isso foi muito bom E detalhe Eu fiz a prova em português, tá Tem a prova em português Em inglês E em japonês Então, se você não tirou a sua carta ainda Porque não sabe japonês Isso não é desculpa, tá A hashtag fica a dica Pra estudar e passar pela prova prática Eu tive que ir pra Hyogo Perto de Osaka, né É uma autoescola japonesa Eu acho que eles têm parceria Então por isso que eu fui levada até lá O preço que eu paguei estava incluso tudo O alojamento A minha alimentação As minhas aulas Tudo que ia acontecer lá em Hyogo Eu fui com uma outra menina No nome dela Ayumi Inclusive eu acho que ela é inscrita nesse canal aqui Então, oi Ayumi, tudo bom? Pra fazer a prova prática No Menko Center Da Kiji Aitken É bem complicado Porque eles são muito rigorosos Por isso que a gente fez a prova prática Lá em Hyogo Que eles são mais maleáveis E a gente já ia ter as aulas lá mesmo Então, todas as provas práticas Nossa, a gente fez em Hyogo E todas as teóricas A gente fez aqui em Aitken Chegando lá A gente nem precisou levar as nossas malas Pro alojamento Tinha um senhorzinho Que já pegou as nossas malas Já levou direto pro alojamento Enquanto o cara da nossa autoescola brasileira Tava explicando Como é que ia ser durante as refeições As aulas Explicou tudo que ia acontecer todos os dias Deu o calendário pra gente Inclusive, é esse daqui Tá tudo arriscado Porque conforme eu ia fazendo as aulas Eu já arriscava pra não ter Tinha as aulas Nesses horários Todos aqui Os dias da primeira semana Como nessa primeira semana Não tinha muitas aulas Eu tentei gravar um pouquinho Algumas coisas pra vocês Do alojamento Etc e tal Tentei gravar Tentei Bom, vamos começar o tour aqui Meninas Pelo segundo andar Então, queridos Aqui primeiro Do lado tem Uma cestinha Onde as meninas Colocam as tampinhas Tem as lixeiras Pra separar o lixo Que é importante Meninas Não tem nada Não tem nada Dentro dessa geladeira A não ser aquele chocolate Abandonado ali Enfim Eu também não guardei nada Nessa geladeira Porque vai que, né Ali do lado Temos o que? Uma máquina de lavar E aproveitando pra falar Que eu não entendi direito Como é que funcionava Essa máquina Eu só sabia O botão de ligar O botão de lavar E também O botão pra apertar Pra começar a lavar Descendo as escadas Aqui Já temos a sapateira Onde as meninas Colocam os seus sapatinhos E tem os chinelos Pra quando a gente chega A gente trocar de sapato Essa porta aqui Ela é meio complicada Eu achei Pra abrir Tem que segurar Na tranca da porta E ela fecha sozinha A gente não precisa Trancar nem nada Logo aqui Meninas Temos o que? Mais lixeira Um instintor de incêndio E aqui tem a geladeira Com micro-ondos Que também poderia ter No segundo andar Mas enfim Não tinha Mais tampinhas De garrafa Sabe esses quartos aí? Tem o número de pessoas Que cabem dentro Desses quartos Na porta Já tá indicado assim Ó Esse daqui Cabe 10 pessoas Aquele ali Cabe Sei lá quanto 7 7 pessoas E o do fundo também Chegando aqui Do ladinho da porta Já tem o que? Uma maquininha de suco Mais conhecida como Rambike O que eu não entendi Eu não me conformei É que nessa maquininha de suco Só tinha coisa gelada A gente tava no inverno Cara Como assim Só tem coisa gelada Pra gente beber Tem alguma coisa errada aí Do lado do Rambike Temos uma pia Pra as meninas No caso Lavarem a louça Fazer todas as coisas Né Água fria Água quente Detergente Que ninguém vai usar Que eu sei Escova de dente Largaram lá Não sei por que também Uma garrafa d'água Né Pra gente fazer Cup noodles Virando o corredor Aqui à esquerda Temos O que? Uma salinha Só Pras meninas Se arrumarem Virando mais à esquerda Temos o banheiro No qual Temos que trocar O sapato Basicamente Todo lugar Aqui no Japão A gente tem que trocar O nosso sapato Antes de entrar Nos lugares Esse aqui É o banheiro Do primeiro andar Né Tem duas pias a mais Do que no segundo Oi Tudo bom Aquelas privadas Que vocês já conhecem No final do corredor Temos O ofuro Onde as meninas Tomam O seu querido banho Não usar o chuveiro A panlia Das oito Fá manhã Que língua é essa? Porque português Não é Que deram uma Pisada de bola Aí nesse português Mas tudo bem Esse daqui É a nossa agenda De banho Cada menina Que dorme no alojamento Ganha um imã Com o número Do seu quarto E aí você vai lá E taca esse número Em algum horário Aí pra você poder Tomar banho Podia durar Vinte e cinco minutos E como tinha poucas meninas Cada uma Fazia num horário Diferente Né Tem os armários Pra você colocar Sua querida roupa Saindo do banho Já tem duas pias Aqui Um ar condicionado Pra quando você Sair do banho Não passar frio Já sai do banho Toda quentinha Entendeu? Você entra no banheiro Já dá de cara Com o relógio Que é pra não Ultrapassar mesmo O seu tempo de banho Japonês tem costume De tomar banho Sentado Tinha três chuveiros ali Mais dois chuveiros aqui E esse furô Maravilhoso Um gigante Voltando aqui Pro segundo andar É basicamente A mesma coisa O mesmo layout De lá de baixo A diferença é que Não tem o furô E tem banheiros a menos De resto É tudo igual Essa daqui É a vista Do circuito Onde a gente fez A nossa primeira prova Pra conseguir o carimê Ninguém tava tendo aula Nessa hora Mas Essa é a pista Gente Vamos lá Que eu vou mostrar O meu quarto Para vocês Para vocês Meninos Gente Isso aqui É Opa Tudo bom É o meu quarto Ar-condicionado Papel de parede Tudo bonitinho Aqui em cima Porque não tem ninguém Dormindo aqui A cama da minha colega E essa é a minha cama Tipo toda bagunçada É bem pequenininha aqui Aqui Tem Essas coisinhas aqui São Tira maquiagem Coloca maquiagem Televisãozinha bonitinha A gente deixa a toalha Estendida aqui Na cama mesmo Pra poder secar Pra secar na máquina Demora um pouco É isso o quarto Não tem muita coisa assim Ele é bem apertadinho Mas cabe quatro pessoas Certinho aqui Isso aqui é A minha agenda Da segunda semana Eu já tava tipo Impaciente No meu quarto De ficar Vários dias Eu já comecei a riscar tudo aqui Porque tipo Aqui acabou mesmo Entendeu Não quero mais Foi bem Complicadinha essa segunda semana Porque foi uma aula Atrás da outra Cada aula que a gente fazia Era um instrutor diferente Quase nunca era o mesmo instrutor Mas eu peguei um instrutor Sabe aquele instrutor assim Que faz de tudo pra te infernizar Cara A aula inteira ele tava tipo E eu Que é tá lá dirigindo Lá vrum vrum Quando eu olho para o lado Tá ele com o quebra-sol virado pra baixo Com o espelhinho Aberto O ângulo dava direto pra minha cara Tava com preguiça até De virar o pescoço Pra olhar pra minha cara O japonês é muito chato com kakunin Que kakunin Kakunin é quando você Olha bastante e checa tudo E esse instrutor Infernizou a minha vida Numa aula só Mas tudo bem Eu sou uma pessoa plena Saí do carro depois E respirei fundo De alívio que acabou a minha aula E de alívio também Porque basicamente Eu não iria ter uma aula Com esse mesmo instrutor De novo Certo Não Eu tive uma segunda aula com ele Antes de fazer a prova Ou seja Eu passei um nervoso Que eu não indico Nem pros inimigos Só de lembrar Já ficou O que aconteceu Nessa última aula Eu já tava Bem aflita no dia Porque sempre quando tem prova A gente fica aflito Você já quer fazer logo Mas tem que esperar o horário certo Pra fazer a prova Tem que esperar as pessoas Irem na sua frente Porque as provas Você não faz Sozinho Você faz Uma prova Tipo em grupo Como são muitos alunos Tem que dividir o carro Na hora da prova Vai duas pessoas com você Além do instrutor E quando você dirige por último É um saco Tá lá vendo todas as pessoas dirigindo Você vê a cagada que as pessoas vão fazendo E aí você fica tipo Não posso fazer isso E às vezes acontece de você acabar repetindo A coisa errada que a pessoa tá fazendo E acontece É fato Dá toda aquela afobação de dia de prova Eu ia fazer essa aula Depois eu ia almoçar E depois eu ia fazer a prova Correta? Correta Para minha surpresa Essa última aula Foi com o instrutor Que ele queria Eu sofri? Eu sofri Quando ele saiu da salinha lá Porque a gente Porque assim A gente tem o horário certo Aqui Só que tem que estar 5 minutos Do lado do carro Esperando Bater o sinal E os instrutores saem Da salinha deles Eu vi a pessoa saindo da salinha Eu já sabia que era com ele Porque fica o nome marcado Eles tem uma tabelinha Na parede Com o nome dos instrutores E quando a gente recebe O papelzinho Ó Eu recebi até um crachá Além desse crachá aqui Quando eu cheguei Eu recebi um cartão Fica anotado no papel O nome do instrutor E aí eu fui olhar lá Eu falei Eu não acredito que ia com esse homem De novo Não tô acreditando É castigo E aí eu fiquei lá esperando O carequinha por 5 minutos Entrei no carro Liguei o carro Eu não sou uma peça motorista Eu não atropelo as pessoas Eu não passo no farol vermelho Eu dou passagem para a pessoa Normal Coisa que todo iniciante De direção faz E que toda pessoa que dirige Devia fazer Quando você vai tirar a carta Mas você já sabe dirigir Você já vai com manias E eu não tinha essas manias Eu tava aprendendo desde o zero Então tudo bem Eu não tava dirigindo mal Eu estava indo No farol verde Certinho E eu ia virar pra direita E o carro da minha frente Eu acho que ele ia reto Não sei Quando o carro está vindo reto Ou ele vai virar Eu tenho que dar passagem para o carro Tenho que esperar pra mim Poder ir depois Entendeu? Só que O carro Não tinha saído Do estacionamento ainda E eu já tava Pra virar Quando ele viu Que o carro tava saindo Ele me brecou E segurou uma volante Olha só que audácia Sabe aquele brec seco No meio do cruzamento Não se faz isso Nem sendo um instrutor Eu não tava indo rápido Eu tava leda pra caramba E dava tempo de eu ir Senão eu não teria ido Porque o carro Não tinha entrado na rua Pra poder vir ainda Tava saindo de estacionamento Ele fez eu parar Fez eu encostar na rua depois Ligar o piscalerto E falar assim pra mim Olha Eu não sei se você Dirigindo desse jeito Vai conseguir tirar a carta Viu? Levar uma dessa Na última aula Antes de você fazer A prova prática Que que é? Que é acabar com o psicológico Da pessoa Sem problema Antes da gente entregar O carro pra autoescola Tem que chegar antes E esperar bater o sinal Pra poder sair do carro E depois almoçar Normal Chegando lá Não tinha batido o sinal E tava demorando Uma eternidade pra bater o sinal E aí ele veio Papear no meu ouvido aqui Toda instrutora Vai falar com você Alguma coisa no final da aula Eles vão falar Te dar dicas Olha você tá errando Isso, isso, isso Esse instrutor aí Falou um monte de tatatá No meu ouvido Achando que eram dicas E que tava me ajudando Só que nesse momento Tinha nem energia Pra ser falsa Nesse momento E falar Hai Não saia nada Cara Eu tava muda Só balançando a cabeça mesmo Se eu abrisse a boca Eu ia falar muita merda Pra ele também Em português Em japonês Não sei Bateu o sinal Eu falei Abriu a porteira Vou embora Tchau Cheguei no refeitório Eu fiz assim pra minha amiga Que eu tava tremendo De ódio Do homem Mas enfim Teve o horário do almoço Eu me acalmei Ó Voltou a plenitude aqui Fiz a prova certinho Se eu não passasse na prova Eu ia ter que ficar Eu acho que um dia Depois fazer a prova de novo Eu não ia aguentar Passei de primeira Dei graças a Deus Voltamos pra ITKM E fizemos a prova De 100 perguntas Acho que eu nunca vou esquecer Que foi uma mulher Que me deu uma prova Eu fiquei tipo Nossa Que orgulho Não sei gente Eu fico feliz Quando eu vejo uma mulher Fazendo um trabalho Que supostamente É para os homens Policiais Fiz a prova Certinho Quando a gente faz a prova A gente tem que desligar o celular Colocar dentro de um plastiquinho E pôr por dentro da mesa Do outro lado Teve um certo fulano Que ligou o celular E fez Piririm Já tava nessa hora De recolher a prova Só que ela não tinha recolhido A prova de todo mundo Quem terminou a prova E entregava Podia pegar os pertences De volta e tal Mas não era pra ligar o celular Entendeu? Porque ela não tinha recolhido As provas de todo mundo E o cara vai lá E liga o celular E faz barulho Ai nossa A gente teve sorte Da nossa prova Não ser cancelada Porque podia acontecer Era possível Mas graças a Deus Não foi Ai tava tudo certinho Essa daqui É a minha foto Vocês já viram Acabei de mostrar Terrível Terrível Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor Não esquece de deixar o like E se inscrever nesse canal Pra gente completar 250 mil Peçoinhas maravilhosas Aqui E hashtag nos comentários Hashtag carro Vai Muito obrigada Pra você que assistiu esse vídeo Até o final Um beijo E até o próximo vídeo Tchau